Música Fala seus lindos do canal Rolo K7, estamos aqui para fazer um vídeo que todos esperam bastante e chegou o dia de falar desse grande ator, é um vídeo sobre o ator Denzel Washington então vamos fazer esse vídeo do grande ator Denzel Washington Denzel Washington fez vários e vários filmes no cinema eu acredito que ele é um dos poucos atores que iremos fazer parte 1, parte 2, parte 3 ele, vamos falar bastante de Denzel Washington nesse canal porque ele tem uma obra muito vasta hoje eu escolhi alguns critérios eu tirei um pouco dos filmes de ação já conhecidos que provavelmente todas as pessoas já assistiram e tentei colocar algumas dicas que talvez algumas pessoas não assistiram misturada com coisas que são impagáveis e não tem como tirar principalmente quando ele tem uma atuação daqueles níveis muito alto e aí não dá para realmente tirar esses filmes da lista então, sem mais delongas, vamos para os 5 melhores filmes do grande ator Denzel Washington na 5ª posição eu escolhi um filme que é um filme mais antigo precisamente o ano é 1995, estamos falando do Diabo Veste Azul o Diabo Veste Azul é um filme do diretor Carl Franklin que é um filme que apesar do Denzel Washington no elenco também temos o Don Shadley no elenco e é um filme muito legal e muito interessante o filme conta a história de Easy, um veterano da 2ª Guerra Mundial interpretado pelo Denzel Washington e o Denzel Washington está magnífico nessa atuação o Denzel Washington realmente vestiu o personagem e aquilo ali parece um ensaio para o que ele vai fazer mais para frente em dia de treinamento, falando de questões físicas do jeito que ele se impõe, a voz, um personagem um pouco parecido esse veterano de guerra tem uma casa própria e ele está desempregado no atual momento e a intenção dele é continuar mantendo a casa dele ele está começando a atrasar as hipotecas ele está meio desesperado, sem um trabalho e ele frequenta sempre o mesmo bar onde ele fica ali numa boa, tomando uma bebida e o dono do bar é um amigo dele e um certo dia, esse amigo lhe apresenta um rapaz que é um rapaz que pode lhe arrumar uma oportunidade de emprego eles combinam dia e horário e ele vai verificar essa oportunidade e chegando lá, ele é obrigado a procurar uma garota que estava perdida e nisso ele vai entrar em confusões e vai ver que essa garota faz parte de algo do maior escalão que envolve os dois candidatos ao governador da cidade então fica um clima meio tenso e esse rapaz que lhe faz o primeiro serviço de achar a garota começa a dar outros e outros serviços para ele e ele começa a ficar refém disso o cara mostra em uma das cenas que ele meio que bate nos caras que estavam mexendo com o Denzel Washington que ele já é perigoso, ele já aponta a arma para os caras ele já começa a mostrar que o Denzel Washington não está mexendo com coisa boa ali e o Denzel vai entrando ali e cada vez ele está mais ferrado e depois ele procura a ajuda do amigo dele interpretado pelo Don Shadley e eles tentam resolver ali o problema que ele está passando e o filme realmente é um filme maravilhoso eu adorei o roteiro desse filme eu acho que a atuação do Don Shadley também vem ali para brindar o filme é uma das melhores atuações que eu já vi do Don Shadley e o Denzel Washington já está em um nível muito alto sendo um filme bem antigo dele então acredito que foi ali um dos auges do Denzel e por isso mereceu a quinta posição na quarta posição vamos falar de um filme chamado Um Ato de Coragem e o título original é John K esse título seria um título do filme Cidadão Kenny é o clássico, se chamaria John K também e esse filme aí ficou com o nome John K e o Cidadão Kenny, que bom que mudou o nome foi um grande clássico da forma que escolheu esse filme é do diretor Nick Casavitz e ele é um ótimo diretor e escalou aí no elenco o Denzel escalou Robert Duvall, Anne Heck, Ray Liotta e James Woods vai ter leigo o Denzel faz um pai de família ali que vive numa boa com a sua esposa e com o seu filho e até um dia que o filho dele passa mal e depois indo ao médico mostra que ele precisa de fazer um transplante de coração e colocam ele numa lista quer dizer, na verdade ele não consegue nem entrar na lista de transplantes só pra entrar na lista de transplante tem que pagar alguns punhados de dólares ali e ele não tem esse dinheiro ele tenta vender a caminhonete tenta hipotecar a casa tenta fazer o possível mas fica em uma situação difícil até que ele resolve sequestrar o hospital para que o médico faça o transplante do filho dele é uma loucura ele fica ali preso com um monte de reféns e o filme vai criando uma tensão muito grande e uma comoção popular porque todos descobrem que o motivo dele é só fazer o transplante do filho dele mesmo que ele vá preso mesmo que isso cause um monte de problemas ele é pressionado um pouco pela mulher dele também por não poder fazer nada ele é uma família pobre que não consegue entrar ali na burocracia dos planos de saúde e da saúde paga que é uma saúde que sempre questionamos saúde deveria ser algo gratuito em todas as nações mas não vivemos um mundo perfeito então no filme John K tem essas críticas é um filme muito bem dirigido o filme põe tensão o tempo inteiro e o Daisy Washington pega muito bem essa missão eu acho que esse personagem esse filme é algo que me trouxe mais perto do Daisy Washington porque quando é um personagem que você fica amigo dele que você veste a camisa você vê o cara sendo um herói não aquele herói de capa e aquele herói que tudo pode fazer mas aquele herói que é um cidadão comum que cria uma força da onde não tem pra fazer algo bom e positivo pra sociedade ou pra ele ou pra família dele enfim um bem pra alguém então é um personagem que eu chamo de herói John K é um personagem muito bom é baseado num livro homônimo e o John K é um personagem que casou também muito bem com o Daisy Washington o Daisy Washington casa muito bem com seus personagens é um filme diferente de todos aqueles filmes de ação que o Daisy Washington faz e ele realmente faz um papel dramático muito bom e lembrando que o James Woods também está muito bom Robert Duvall está bem a Anne Hecht também está bem o elenco é recheado e o Ray Liotta também muito bem o diretor faz com que esses personagens trabalhem bem e sirva aí de ponta pra o Daisy Washington brilhar no grande e um ato de coragem por isso é a nossa quarta posição na terceira posição vamos falar do filme Malcolm X de 1993 do grandessíssimo diretor Spike Lee o Spike Lee é um gênio galera o Spike Lee já fez vários e vários filmes e essa é mais uma das contribuições que ele fez com o Denzel eu não iria colocar o Malcolm X porque eu já coloquei ele na lista dos outros filmes que eu fiz mas eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra e dos filmes do Denzel tem uma das melhores interpretações que o Denzel já entregou então acabei cortando alguns outros filmes que vão entrar na parte 2 e colocando ali o devido respeito ao Malcolm X o Malcolm X é a história do norte-americano afro-americano que era contra um monte de lutas teve o pai assassinado pela Ku Klux Klan teve a mãe que surtou por conta disso e depois virou um ativista político dos direitos civis dos negros e é um ativista muito famoso e muito bem interpretado pelo Denzel o Denzel vai em todos os pontos do personagem vai de quando ele era um malandro de rua fazendo várias picaretagens interpretando muito bem lembrando um pouco o que ele fez ali no Diabo Veste Azul depois ele é um cara que vai entrando pra religião ficando um cara religioso e depois ele é um ativista político e as cenas dos diálogos que ele repercute nos pronunciamentos meu, é muito bom ele faz os pronunciamentos muito igual que era o Malcolm X ele deve ter um estudo de personagem brilhante ali ele teve uma indicação no Oscar que foi injustiçado não venceu esse ano mas o Malcolm X pra ele serviu muito ele cresceu muito com esse personagem é um filme bem antigo um filme de 1993 e mostra também a parte do islamismo que o Malcolm X se converteu e mostra esses outros pontos no filme Malcolm X é um filme necessário ainda mais pra quem quer estudar conhecer um pouco mais de quem foi o ativista Malcolm X um dos ativistas mais importantes aí da história e o Deise Washington entrega ele de forma perfeita é um estudo muito bom de um personagem muito bem criado de como se recriar um personagem que já existe fazer uma pessoa real no cinema o Deise Washington mostra muito bem como se faz isso com os dedos e com a direção do grande gênio Spike Lee agora vamos fazer uma viagem um pouco longa no tempo vamos lá pra 2008 um tempo mais recente estamos chegando agora no final o segundo lugar nessa lista vai pro filme do diretor Ridley Scott um filme de 2008 chamado O Gangster meu Deus, esse filme tem um elenco maravilhoso estamos falando nada mais nada menos do que Cuba Gode Jr., Don Shadley, Russell Crowe, Shiver Tewijofor e Josh Brolin cara, que elenco o Deise Washington faz ali o papel de um traficante que vende uma droga mais pura possível e ele sempre mantém a droga sem que ela seja alterada e vende de um preço bom e por isso ele começa a dominar o mercado do tráfico tanto é que alguns concorrentes dele como Cuba Gode Jr. que também é um outro traficante no filme e é um traficante que mistura bastante a droga faz de uma maneira que acaba se tornando rival ali do Deisel o Idris Elba também aparece no filme uma cena muito incrível do Idris Elba na verdade duas cenas que tem o Idris Elba que são muito boas vale a pena conferir e o Denzel faz novamente uma atuação impagável ele é perfeito como gangster ele lembra ali uma figura como Robert De Niro que é um dos mestres em fazer personagem de gangster e ele faz de uma forma muito boa a direção do Ridley Scott ela veio um pouco depois quem dirigiria o filme seria o grande diretor Antoine Fukua mas a direção acabou caindo na mão do Ridley Scott que fez realmente um bom filme ele é um filme um pouco longo o Russell Crowe faz o papel do policial que tenta a todo custo prender o gangster interpretado pelo Denzel e o Russell Crowe tem também outros policiais ali tentando fazer essa missão como o Josh Brolin também fazendo um outro policial e o Russell Crowe também está muito bem nesse papel ele é um baita ator ele estudou muito para fazer esse personagem já teve entrevistas dele ele falando da dificuldade de fazer o personagem que ele fez e atingiu uma grande maestria ao interpretar esse personagem o filme gangster eu acho que ele entra aí em uma lista de filmes de máfia que podemos fazer mais para frente então por isso eu acho que o gangster é muito relevante e o Denzel entrega algo muito bom o Antoine Fukua perdeu essa direção mas ele está no primeiro lugar então vamos falar do primeiro lugar com o Antoine Fukua na direção dia de treinamento dia de treinamento é incrível gente dia de treinamento é praticamente Ethan Hawke e Denzel Washington os dois brilham e estão praticamente o tempo inteiro na tela mas existem os coadjuvantes que são legais se está o Snoop Dogg o cantor ele está como coadjuvante ali ele aparece em momentos diria até como figurante porque ele aparece em uma cena ou outra e o Terry Crews também é aquele cara que faz todo mundo a The Crews que tem dois empregos é ele também aparece no dia de treinamento isso é legal porque é uma curiosidade que você consegue ver ali se você se atentar a quem aparece em pouquíssimos momentos tem esses dois grandes aí durante o filme dia de treinamento é um filme daqueles que se passam em um dia só o Antoine Fukua conta um dia de uma forma muito interessante um policial jovem ele está entrando para narcóticos e vai começar a ter que prender peixes grandes agora então vai trabalhar com já um policial veterano que é o personagem Alonso interpretado pelo Denzel Washington Denzel Washington está muito bem nesse personagem e ele começa a treinar o personagem do Ethan Hawke que é o Jake e o Jake ele é um cara que tenta ser o máximo honesto possível ele é um cara que vem do setor de multas ele é um cara muito humilde e ele vai aprender a lidar com realmente policiais corruptos então o Alonso que é o pro Denzel Washington começa a oferecer drogas para ele durante o dia sem que ele perceba começa a fazer algumas coisas que são coisas que parecem que ele já estava prevendo ali premeditando para ferrar com o Jake e ele tem uma dívida com os russos que ele tem que entregar uma grana para os russos nesse mesmo dia então é o dia dele arrumar a grana é o dia dele trabalhar e ele é um policial corrupto pra caramba e ele tem outros amigos outros parceiros que são corruptos e o Jake vai tentar não se corromper e vamos ver se ele vai conseguir então o filme se passa nesse dia que é um dia o tanto quanto conturbado para o Jake tentando manter a sua honestidade e tentando ali entrar no narcótico quanto para o Alonso tentando pagar os russos uma dívida que ele tem por ter socado aí até a morte um russo que era da máfia e aí ele fica com essa dívida o filme Dia de Treinamento é um filme incrível ele se assemelha com vários filmes policiais do gênero e bate muito bem lá em cima com qualquer um desses filmes o nível é muito alto e o Denzel Washington faz uma das maiores cenas do cinema que é a cena quase no final ali ele tendo um diálogo muito foda e ali na periferia ele tendo que lidar com os caras ali cara não vou dar muito spoiler porque é uma cena quase do final mas quem já assistiu sabe que essa cena realmente é impagável e o Denzel Washington ganha o Oscar seu primeiro Oscar de melhor ator já tinha ganhado de melhor ator coadjuvante em Tempo de Glória e agora ganha como melhor ator e faz um papel incrível o Bruce Willis não pôde fazer esse papel era pra ser ele nesse papel perdeu o Oscar né Bruce Willis que não ganhou até hoje e Denzel ganhou esse Oscar com maestria uma atuação impecável de Denzel por isso que está no primeiro lugar Ethan Hawke também foi indicado ao Oscar poderia muito bem ter ganhado porque eu acho que é uma das atuações mais entregues do Ethan Hawke também eu acho que ele bem focado ali ele entrega um personagem muito bom que é o personagem do Jake que vai ficar muito marcado ali na história dele apesar dele ter um monte de filmes que ele arrebenta então o Ethan Hawke também vai ser em breve tema dos 5 melhores filmes porque também é um baita ator então falamos de um filme que se assemelha com dois atores de grande nível Denzel Washington e Ethan Hawke levando o filme quase inteiro Antoine Fukua na sua melhor direção até hoje fez Lágrimas de Sol fez Reatur fez vários filmes bons como Atraídos pelo Crime também mas essa direção dele é onde que ele pegou mais na veia deu muito certo e Dia de Treinamento é um filme que vai valer muito ainda muita gente vai assistir isso e gostar demais então se você não assistiu algum dos filmes dessa lista vá lá e mergulhe se você acha que faltou um monte de filmes do Denzel faltou realmente mas é porque esses são muito bons e vai ter parte 2 parte 3 porque Denzel Washington é um grande ator então se inscreva no nosso canal deixe o seu like ative o sininho e vamos seguindo aí para que haja mais conteúdos nesse canal para que o canal cresça compartilhe nos grupos compartilhe com os amigos para que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas valeu galera até o próximo vídeo e aí